Cabeça TX800 em pleno 2024? Isso é um absurdo, pessoal! Como é que pode, em 2024, alguma empresa séria vender máquina com cabeça TX800 da Epson, gente? Essa cabeça saiu de linha há mais de ano. Ou seja, quem fornece uma máquina hoje com cabeça TX800, ele tem essa informação. E eu acho um absurdo vender esse tipo de tecnologia sabendo que daqui a um, dois anos vai ser muito difícil encontrar a reposição dessas cabeças no mercado. Não estou aqui entrando no mérito se a cabeça é boa ou ruim, mas eu precisava fazer um vídeo de alerta. Não compre máquinas com cabeça TX800 porque ela já saiu de linha. Isso é uma informação pública e notória para qualquer um que queira pesquisar. Então, fique o meu alerta. Você pode escolher diversas soluções no Brasil, diversas soluções no mercado, mas em 2024, você se aventurar a comprar um equipamento que utilize cabeça TX800, além de ser um absurdo atemerário. Não faça isso! Então, eu deixo o meu recado tanto para os compradores de máquina não entrarem num barco furado, uma cabeça que já saiu de linha e depois a reposição vai ser cada vez mais difícil e complicada, como para os vendedores de máquina. Não façam isso com o mercado. Todo mundo já sabe dessa informação e tem ótimas soluções que você pode oferecer. Tem a I3200, tem a I1600, todas essas cabeças são de fornecimento ordinário pela Epson, formal, estão em linha e vão ter uma longevidade enorme. Não tem por que criar aventuras com cabeça TX800, pessoal. Fica aí o meu recado para os compradores e também para os vendedores de máquina no mercado.